A estiagem, a baixa umidade do ar, tem levado a uma série de consequências na saúde humana. E hoje nós estamos aqui com a doutora Keila Maia, pneumologista do Hospital Universitário Júlio Miller, que vai nos esclarecer um pouco sobre esses problemas de saúde, por conta desta difícil situação no meio ambiente do Estado. É um prazer tê-la aqui. Todo meu. É uma grande oportunidade de abordarmos um tema tão importante. E um tema que está diretamente ligado à questão ambiental também, né? Exatamente. E hoje o Brasil passa por um momento de avaliação e os olhares voltados para a Amazônia, e nós aqui como um Estado na Amazônia Legal vivemos uma situação bastante crítica e não podemos deixar de vivenciar problemas. Eu particularmente estou um pouco rouco até, né? E acabo sendo acometido como milhares de pessoas hoje com problemas respiratórios. Quais são esses problemas? Então, nós temos que lembrar que nós, seres humanos, temos uma densidade de água em torno de 70% para nós funcionarmos adequadamente. As crianças mais, chega a 80%, mais de 80%. E para isso funcionar legal, tem que ter o equilíbrio. Agora, para para pensar, né? Lá fora está 15%, 18%. Então, é o tempo inteiro o ambiente me sugando, me tirando a água. E quem mais sofre com isso? É a pele, a derme que está exposta, e o aparelho respiratório, que é o filtro de ar. Então, eu respiro o tempo inteiro para captar oxigênio, para jogar fora o gás carbônico. E nisso, em cada respirada, existe esse roubo de umidade. E daí surgem todas as doenças que decorrem, né? O primeiro é o nariz e a garranda, né? Que a gente mais sente, entope, seca, sangra, escorre, fica muito... Depende muito também se você é alérgico ou não, se você é fumante ou não, se você convive com fumante ou não, se você trabalha com profissões que te expõem à partícula. Então, quer dizer, são pessoas que sofrem mais. E depois, no segundo momento, eu tenho as doenças mais graves, né? Que são a do aparelho respiratório baixo, como a pneumonia, que infelizmente hoje está sendo uma constante diária em várias faixas etárias que nós estamos pegando. E é muito triste a gente ver que um estado de emergência decretado agora, ele acaba não resolvendo efetivamente os problemas, que são crônicos também, né? É, veja bem, todos os anos nós temos essa dificuldade aqui no estado. Esse ano me parece que está exacerbado, porque a chuva está meio adormecida, digamos assim, né? Mas nós temos que realmente ter como meta de gestão pública alguma coisa que se faça de forma eficaz para mudar essa realidade. Porque eu tenho certeza que o número de óbitos nessa época do ano envolvendo as doenças respiratórias, especialmente a partir de 65 anos e menores de 5 anos, é muito grande, né? Lembrando que as pessoas com mais de 65 anos vão perdendo a percepção de sede. Então, ela tem que ser estimulada a ingerir água, né? Tem que ser estimulada a ingerir água. As mucosas ficam ressecadas, é isso? Ficam absolutamente ressecadas. Eu não sei se você percebe isso. Por exemplo, nesse momento eu estou com a minha garganta seca, né? Apesar de já ter bebido várias vezes água hoje. Porque a nossa umidade é semelhante à do abacaxi. Faz uma experiência. Você corta uma rodela de abacaxi de manhã na sua casa, coloca em cima de alguma coisa e de tarde dá uma olhadinha e vê o estado dessa rodela de abacaxi. Ela vai estar assim, totalmente desidratada. É isso que acontece o tempo inteiro. Então, o que nós temos que pensar? Se eu não consigo fazer chover fora, eu tenho que fazer chover em mim, na minha, onde eu tenho poder para resolver, né? Então, o ambiente, os umidificadores deveriam ser uma tônica, uma rega. Do jeito que nós temos ar-condicionado, né? Nós temos que ter umidificadores nos ambientes nessa época do ano. Beber água, né? Às vezes é desconfortável, a pessoa urina mais. Dependendo do local de trabalho, sabe? Fica essa coisa de não querer beber água. Mas nós deveríamos beber, no mínimo, dois litros de água, né? E lavar o nariz com soro fisiológico. Lembrando que o nariz, eu gosto de chamar o nariz do pequeno notável. Por quê? Ele tem essa posição anatômica para fora, justamente como se fosse uma antena parabólica, para captar o ar e filtrar. Mas ele é o primeiro que adoece. Então, eu preciso cuidar desse nariz para ele fazer o que ele tem que fazer, filtrar. Quer dizer, eu estou em um ambiente onde tem a bactéria da pneumonia, ela tem que parar no meu nariz e virar caca de nariz, né? Não é para ela descer para o meu pulmão e me adoecer. Claro. Mas se o seu nariz está ressecado e doente, você imediatamente começa a respirar pela boca. E essas partículas que vêm do ambiente agora, elas podem trazer problemas até bem mais sérios, né? Bem mais sérios. Bem, os mais comuns são as doenças infecciosas, né? Como eu falei, a gente tem muito problema agora de pneumonia. Mas uma exposição prolongada a partículas tóxicas ao organismo já é comprovado que é uma causa, por exemplo, de câncer de pulmão. Então, nós temos que pensar tanto a exposição aguda quanto a exposição crônica repetida, né? Talvez valesse a pena chamar a atenção dessa questão das pessoas que já sabem que tem uma doença pulmonar e negligenciar essa doença, sabe? Minimizar. Tipo assim, ah, não estou sentindo nada, não preciso tomar nada. É bem diferente quando você entra num período como esse, agressivo para o seu aparelho respiratório. Se você faz um tratamento regular, direitinho, a sua passagem por esse é muito mais tranquila do que se você não estiver tratando e seu pulmão estiver, assim, naquele limite, sabe? Eu gosto muito de comparar com dinheiro, sabe? É uma coisa o imprevisto na sua vida e você tem um dinheiro guardado. Outra coisa é o imprevisto e você não tem nada. Então, a gente passa por situações e muitas vezes com óbito, né? Que são as pneumonia, chamando a atenção dos asmáticos, né? Os asmáticos é uma doença crônica, incurável, persistente, que precisa ser tratada todos os dias. E qual que é a diferença entre asma e bronquite? Então, para nós da pneumologia, nenhuma. A bronquite é um apelido que se criou para a asma no sentido, assim, como se fosse uma coisa menos grave. O que tem, na verdade, é que nós temos cinco tipos de asma, né? Nós temos desde a asma intermitente, que é uma asma pouco frequente, que tem menos de duas crises ao mês. E temos a asma persistente, que pode ser leve, moderada, grave. E temos a asma de difícil controle, que ainda hoje no Brasil mata quatro brasileiros por dia. Ainda hoje no Brasil. É uma doença extremamente grave. Então, a asma para nós, da pneumologia, né? É uma doença crônica que precisa de tratamento constante. E muitas vezes o paciente tem medo do remédio, né? Ah, engorda, vicia, ataca o coração. Você precisa de supervisão médica para fazer o tratamento adequado. E não é ter medo do remédio. Você tem que ter respeito pela doença. Pela doença, né? E a doença pulmonar obstrutiva crônica? É a famosa, né? D-E-P-O-A-C. Que nome infeliz, né? A gente chama de enfisema, né? Que é uma forma que ela se manifesta, né? Que são as pessoas que têm mais falta de ar. Que é consequente à poluição ambiental. Sendo que a mais comum, em 85% dos casos, é o tabagismo. Mas não só o tabagismo, né? Pessoal que trabalha... Essa queimada também, né? É quem está exposto constantemente e o pessoal que trabalha com solda, por exemplo. Pessoal que trabalha com fogão a lenha, que hoje, graças a Deus, está se tornando cada vez menos frequente, né? Mas são passíveis de adoecer. Mas 85% é o tabagismo. Lembrando que o tabagismo passivo também produz todas as doenças que o tabagismo ativo produz. É bem importante e é bem esclarecedor você estar nos falando um pouquinho sobre essa realidade que o ambiente afeta o nosso corpo. Nós precisamos e podemos prevenir essas doenças a partir de cuidados simples, como beber água. Beber água. E fazer atividade física agora. Olha, neste momento, com essa umidade do ar, como você mencionou, estado de emergência, né? É contraindicado atividade física ao ar livre, neste momento. Você pode fazer atividade física num ambiente fechado, com um umidificador ligado, climatizado. Mas fora, por exemplo, frequentar os parques, neste momento, está contraindicado. Nós temos que aguardar a melhora climática. E beber bastante água. Água é o melhor remédio neste momento. E lavar o nariz. E lavar o nariz. É um prazer. Muito grato pela sua presença. Eu que me sinto muito honrada em estar aqui e poder trazer informações, né? Que possam gerar transformação e menos sofrimento. A gente que vive na ponta de cá da dor, da perda, né? É um negócio bem complicado. Muita saúde para todos, né? Lembrando que todo cuidado é pouco. E nesse momento de crise, cuidado redobrado. Muito obrigado. Música Legenda Adriana Zanotto